Exatamente, o título não é forçado e nem é clickbait. Corey Taylor, do Slipknot, revela que sofreu abuso quando era criança, quando ele tinha apenas 10 anos. Antes de ir para a notícia, se inscreva no canal, ative o sininho para ver mais vídeos do canal INB. A notícia vem depois da vinheta. Corey Taylor revelou em entrevista para o programa The Therapist, ou terapeuta em português, que é produzido pelo canal online de notícias Vice. No programa, ele falou sobre as dificuldades que sofreu na infância, que incluíram violência doméstica, uso de drogas, falta de condições financeiras, tentativa de suicídio e, pela primeira vez admitindo, na frente das câmeras, um estupro. No terceiro episódio, que foi com Corey Taylor, ele revelou ter sido atacado quando tinha 10 anos de idade por outro menino que vivia no mesmo bairro, que tinha 16. O episódio mostra o vocalista conversando com o terapeuta Dr. Siriseth Sunset em uma intensa sessão de terapia. Corey conta que tinha um garoto de 16 anos na vizinhança que sempre o chamava para ouvir música em sua casa e que, um certo dia, as coisas tomaram um rumo indesejado. Ele ainda disse que o garoto botou fogo na própria casa antes da família se mudar do local. Corey ainda disse ter guardado o segredo por medo. Ele era criança e o menino ameaçou ele e sua família de morte. Ele completou dizendo que só se abriu com alguém quando completou 18 anos e já havia encontrado a sua tribo, entre aspas. Corey Taylor termina a sessão falando de seus próprios filhos, dizendo não querer que seus filhos passem por todas as tragédias que ele passou. Se você não conhece, The Therapist ou O Terapeuta é um programa produzido pelo site de reportagens e documentários Vice, onde o Dr. Siriseth Sunset senta para falar com músicos do mundo do rap, rock, pop e de todo o cenário para descobrir o que está por baixo de suas personagens públicas. Então os caras vão lá e realizam uma sessão de terapia como se fosse uma sessão com um psiquiatra, só que diante das câmeras. O programa já tem quatro episódios. O primeiro foi o Fred Dibbs, um rapper que foi preso ou acusado de estupro, porém não tinha culpa. Foi comprovado depois a sua inocência. E aí ele fala sobre esse caso. No segundo episódio foi o Aka Flocka, um outro rapper. Corey Taylor apareceu no terceiro episódio e no quarto, Young M.A. Você pode ver o episódio completo pelo canal online por assinatura Viceland, produzido pela Vice. Mais uma vez, se não é inscrito no canal, se inscreva para receber notificação de novos vídeos, clique na miniatura para ver mais conteúdo e nos vemos a qualquer momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho